Aqui ó, essa aqui cê no clipou, pô Ela me chama de Dali, ela tá cheia Ela é uma idiota, olha como mexe não pá Você já sabe, eu fico bem, me divirto com alguém Esse projeto cê tá me custando muito caro Tipo lendo de um talento raro, inimigo não escapa do farô Fórmula secreta pra esse flow Admi, tchau, Yong, você que não penta com meu bondi Fica em setenta, você sabe onde? E quando tava mais trabalhando, venho me ajudar aqui Peça da Fendi, peça aqui sua peça da Fendi Super saia de mim, sinto Drolly Não é perigoso, ela fala que gosta de apuros, chama de Darlene É diabo, ela dança, não para no quarto que eu falo, ela gosta de mim Maluco mesmo, eu sou Will Will, 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 Will Will, Will, Will Will, Will Will, Will Desce O jeito como o óleo me aquece Gata, então vamo lá, pai me pede pra me cá E ela me chama de Darlene E ela me chama de Darlene E ela é uma diabla, olha como mexe não pá Ai 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 Ai, 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 ai Zé louco